E aí, tudo bem? Como tá? Tranquilo? Botei esse cidadão aqui que tá filmando aqui pra despertar 5 horas da manhã O que que aconteceu? Esqueci que esse celular também, ele é baiano também Quem disse que me despertou? Despertou nada, brincadeira Aí quando eu também percebi aqui, agora já era, agora acho que são 7 horas da manhã Agora 6 e pouco, vai dar 7, sei lá Por que, meu irmão? Por que eu vou levar a Kombi pra tomar um solzinho na beira da praia? Ver um pouquinho a praia, porque eu tô achando que a Kombi está precisando de ver o mar Eu olhei pra ela essa semana, eu lixando ela, tirando as coisas aqui de dentro, né? Falei, rapaz, ela tá meio tristinha Eu acho que ela tá meio tristinha, tá precisando de ver o mar Tomar um banho, tá ligado? No mar Dá uma mergulhada bem rápida assim na palavra de Deus Que é bom É bom, é bom, tá ligado? Se você acha que não é bom, brother, faça o teste Faça o teste, velho E dedique-se Algum minutinho do seu dia A palavra de Deus Não precisa ler todo dia não Mas se dedique a alguma coisa relacionada a Deus A falar com Ele, a orar, a trocar uma ideia A apresentar Nem digo só as suas angústias Porque as pessoas só querem apresentar angústia Adoração A palavra certa é essa, tá ligado? Não o que Ele pede É que é bom pra você É bom pra você, tá ligado? E Ele sabe que é bom pra você Quando você adora, você agradece E você resolve reconhecer que sem Deus você não é nada Você é vazio Você pode ter tudo, mas sem Deus você não tem nada Aí é bom demais, né? É demais, é demais Porque a grande verdade é essa Você pode ter dinheiro Você pode ter Kombi Você pode ter moto Já falei mais de mil vezes aqui Você pode ter tudo o que você quiser, brother A mulher linda, perfeita Os filhos, mais de mil filhos Apesar que você tiver mil filhos também aí Aí se você pode ter Tudo o que você quiser Se não tiver Deus, negão Ah, eu sou feliz Eu sou um cara de boa Eu tenho tudo E se não tiver Deus, não tem nada Então vamos pra praia Depois de uma semana parada aqui Vamos ver se funciona fácil Vamos ver Vou dar só um toquinho pra ver Rapaz Pegou, pegou Pegou facinho Tirei já o pé do acelerador Deixa o óleo correr por dentro das veias da bichinha Tá ligado? Deixa o óleo correr Negói de também pegar E tem gente que é muito louco, né? Tem gente que mal bate ali A Kombi tá uma semana parada E já pum, pum, já vai saindo Eu, por exemplo Antigamente eu fazia isso Mas hoje em dia Eu espero mais 5 segundos Tá bom, já deu Vamos também Vamos Não precisa esperar muito não, né minha filha Ela tá doida pra ver o mar Tá doida pra ver o mar E vou falar mais uma pra vocês, viu? Tá delícia Vai gostosinha demais, velho Funcionando bem Rasgando bonito É só pisar e ela já Anda que anda bonito Botar uma linha gasolinazinha Que tá pouca a gasolina, né? Fazer o que Tem que inventar um motor a água Porque aí só é dando água Ela viu o mar Eu ouvi Você não ouviu aí não Mas eu ouvi A Kombosa deu uma risadinha Deu uma risadinha Ela gostou A Kombi Arroia gostou Cara, que mal lindo, hein, velho Fala a verdade, ó Tranquilo Eu gosto de vir na praia de manhã O cara disse tranquilo Maravilha Vamos ali arrumar um lugarzinho aí Pra ela ficar bem pertinho Bem pertinho da praia, né? Bem coladinho Porque eu percebi Que ela gosta de ficar coladinho É igual eu A poucos metrinhos Poucos centímetros no mar Olha a Kombosa Viu? Bom jeitinho ali de parar bem Pertinho do mar ali, ó Pronto Pra que mais perto? Olha Olha que mal lindo, velho Que delícia Acho que aqui ficou legal, né, galera? Aqui ficou bom demais, viu? Pertinho Olha como é que ela brilha, gente Olha Isso, meu Deus Eu tô aqui tomando chão, galera É linda demais, velho Eu amo demais essa Kombosa, gente Ela é alta tensão, doido Cuidado, viu? Já falei muito Cuidado porque aqui é alta tensão, bem Pô, já fiquei meio triste, velho Fiquei triste Era na tentativa de tirar o banco Que eu não consegui E ainda bem que eu não consegui Que ele tá aqui Que se ele não estivesse aqui Eu não estaria Não podia vir pra cá Com ela Pra beira da praia Quebrou ali uma pecinha Vou mostrar pra vocês Quebrou aqui a pecinha daqui Do cinto, velho Olha só pra você ver Tem que colar o trem agora, né? Esse bagulhinho aqui Quebrou porque Cachinho, bagulhinho Tá caindo Esse filho de uma Elza Cai não, meu filho Cai não, meu filho E é isso aí, viu, galerinha Aqui eu de frente Pra esse mar Olha o mar Esse aqui, que coisa linda Botei o tripé Agora ficou mais da hora Vou tirar a mãozona daqui Tá ligado? Aê, velho Cara, eu sou um cara muito bonito Doido Olha só Eita, pega Deixa eu ver se fica mais bonito Um pouquinho agora Boné patais Tá Maneral Estilo doidão Tá Não Mas nós vamos fazer a reflexão agora aqui Que eu tava vindo ali agora E meditando, né? Men, se ligue Como que é interessante É interessante Que eu vou falar aqui agora É interessante Preste atenção Ontem à noite Antes de dormir Tá ligado? Eu fiz um projeto Um plano Pá Peguei nesse celular aqui Que eu sei que ele é Eu comprei aqui na Bahia Ele é diferenciado Baiana é diferente Não vem dizer que baiana é igual não Baiana é diferente Eu botei ele pra poder despertar Pra acordar 5 horas da manhã Hoje que eu queria ver o sol nascer Hoje eu acordei Fui ver o sol nascer Eu procurei melhor lugar Uma praia Enfim Aí eu botei ele pra despertar 5 horas da manhã Pra poder vir ver o sol nascer O que que aconteceu? Não sei porque Que não rolou O bicho não despertou Tá ligado? É coisa de De celulares baianos E pessoas assim O baianão é muito massa A gente aqui gosta de dormir Até um pouquinho mais tarde mesmo Não vem dizer que não Que sim Que a gente gosta de dormir Um pouquinho mais tarde Não tem problema não Mas aí botei pra despertar Falei Pô 5 horas da manhã Vou lá ver o sol nascer Levar a Kombi pra ver o sol nascer Porque E a Kombi tá Querendo ver o sol Eu também tô querendo Dar um mergulho nesse mar Que é mais flat De manhã Ele é lisinho É gostosinho É lindo Tá ligado? Aí resumindo Que quando eu penso que não Já era 6 e pouca Já ia dar 7 horas da manhã Tá ligado? Quer dizer Não despertou 5 horas da manhã E não viu o sol nascer E já cheguei aqui Onde que o sol tá? O sol já tá lá em cima O que falta na gente É atitude Porque a gente até planeja as coisas Faz o plano Ah eu vou querer fazer isso essa semana Eu vou querer fazer isso hoje Meu irmão Deixa eu te falar uma coisa Quando você tiver afim Você planejar E você quiser mesmo de verdade Vá E faça Falta atitude De ir Meter a mão E fazer É claro que tem alguns detalhes Que falta O real Que falta coisa Pô eu quero sair por aí Viajando de Kombi E não tem uma Kombi ainda Então falta Kombi Né? Ah mas aí como eu vou ter uma Kombi? Com dinheiro Aí como eu vou ter o dinheiro? Trabalhando Como que eu vou ter que trabalhar? Atitude Atitude Mete as caras E faz Porque o seu foco principal É sair por aí Viajando de Kombi Então atitude Tá ligado? É meter as caras E ir fazer Não é esperar Porque se esperar Sabe o que vai acontecer? O celular não vai despertar E o sol vai nascer Na hora que você chegar O sol já está em cima E aí? Já nasceu? Não despertou o celular para você E você mesmo ficou dormindo? Então fica aí a reflexão Viu? Hoje eu pensei Amanhã é segunda-feira É bem provável Que amanhã não vão vir ver o sol nascer não Mas vamos ver Se for o caso Eu vou fazer o seguinte Estratégia é diferente Vou esperar pelo celular despertar? Não Nem que eu tenha que ficar com o doente todo acordado Até quatro horas da manhã Quatro e meia da manhã Cinco horas da manhã Que é a hora que o sol está nascendo Mas eu vou dar um jeito Não faça promessa Tenha atitude Acorde mais cedo Mete as caras e vai Deixa a preguiça de lado E faça o que você gosta Principalmente Não quebre a cara fazendo coisa que você não gosta de fazer Viu Big? Então fica aí a reflexão E eu vou ali dar um mergulho Porque Tá Tô derretendo aqui dentro Tá bem quentinho Né Combinha? Muito grande abraço A todas as pessoas que estão vendo o vídeo Estão deixando comentários Os brother aí Tá ligado? Vamos acompanhando aí Que hoje eu vou mexer em alguma coisa Aqui à tarde na Kombosa Já tá bem da hora Já tá quase Sem nada aqui dentro Tô ficando triste Porque tá tirando as coisinhas de dentro dela Eu acho que eu vou trocar essa cortina também Que ela tá meio sujinha E tal E É nóis Tamo junto Até amanhã Até o próximo vídeo Valeu? Deus abençoe a vida de todos vocês Não se esqueça Jesus Cristo é o caminho A verdade é a vida Sem ele Você não é nada Pronto A verdade é essa Brother Sem Jesus você não é nada Nada Não ache Não se iluda Se alguém te disser que sem Jesus você é alguma coisa Sem Cristo é alguma coisa Sem Deus Você sozinho pode Você não pode Valeu? Ele é a paz que você precisa Ele é o amor que você precisa Ele é a tranquilidade que você precisa Ele é a viagem que você precisa viajar Jesus Cristo O Criador do céu Da terra Do mar E o seu Criador Viu brother Você só existe porque ele te fez Grande abraço Tamo junto É nóis Você tá na TV Arroz Viu? Teve jeito não Tive que vir aqui pegar o celular Pra mostrar pra vocês E mostrar pra vocês Aqui Ainda mais agora Que o sol ali A nuvem tampou o sol Mas Vou mostrar lá de dentro do mar Família O pai com os meninos Os meninos ali brincando na boia Que legal Que maravilha É atitude Vem ter as caras e vir mesmo Fazer o rolê Na minha cidade não tem praia Vai fazer o rolê no rio No rio Na praça Onde você quiser ir Mas vai fazer o rolê Domingão é dia de rolê E é o seguinte Minha mulher ficou dormindo Meu filho também ficou dormindo E eu vim aqui Daqui a pouco vou lá encher o saco dele Nós vamos sair daqui a pouco Vai sair de rolê Deixa eu entrar aqui no mar Vou mostrar lá de dentro Que da hora, mano A Kombi lá Diz, meu Deus Tô tomando um chãozinho, galera Vou tão tomando um chãozinho Aqui, tá ligado Que bom demais, brother Yuri, cadê você? Meu filho Acordei ele Falei Bora, pai Na praia Dá um mergulho Eu tô com sono Lá você acorda, meu pai Lá você fica de boa, meu pai Não quis vir não Mas daqui a pouco ele vem Porque mais tarde Eu vou encher o saco dele Tá ligado Mais tarde a gente vai fazer os rolê aí Então é isso aí, galera Já tinha me despedido de vocês Mas Vou me despedir de novo Queria vir mostrar daqui de dentro Esse mergulhinho aqui Agora eu vou dar uma nadada aqui Dá, ligado Dá aquela esticada Papuã mesmo Ficar Firé Da Bahia Que é isso mesmo Isso Ixi, o negócio ficou muito doido aqui mesmo Tchau pra vocês aí Fica com Deus, galera É nóis Tamo junto É só agradecer, brother É só agradecer Todo dia, toda hora Aí você vai ver diferença na sua vida É só agradecer É agradecer É obrigado Obrigado, senhor Obrigado por tudo Valeu